Oi gente, no ar o Café com Conversa, a gente começa a temporada 2018, lembrando que esse programa é uma parceria da Secretaria de Comunicação da Unicamp, da editora da Universidade e também do Café da Casa do Professor Visitante, que é onde nós estamos e gravamos esse programa uma vez por mês. E hoje o tema é Direitos dos Animais. A gente trouxe aqui dois convidados de duas linhas teóricas e de pesquisa completamente diferentes, mas que vocês vão ver que se relacionam bastante. Eu gostaria de apresentar então o professor Wagner Fávaro, ele é do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biologia e também é presidente atualmente do Comitê de Ética para o Uso dos Animais da Unicamp, instituído desde 1999. E eu também estou aqui com o professor Daniel Omar Pérez, que é do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp. Tudo bom, gente? Muito obrigada pela presença. Antes da gente começar a conversar, eu queria divulgar o livro da editora que hoje a gente está convidando vocês para adquirir e ler também. É o livro Introdução aos Direitos Animais, do Gary Francione. Lembrando que esse programa, ele não tem a intenção de concordar ou não com o que está no conteúdo do livro, mas é um programa temático e que tem o objetivo de dar pluralidade aos temas de divulgação científica e também a diversidade que existe dentro do ambiente acadêmico, né? Então, por isso aqui o convite para esses dois pesquisadores. Tudo bom, gente? Vamos começar falando, né? Lógico que o tema é polêmico, a gente, não sei se a gente vai chegar a alguma conclusão até o fim do programa, pode até ser que chegue, vamos ver, né? Mas eu queria começar a falar um pouquinho sobre as pesquisas, né? Científicas com animais, com cobaias. Eu acho que esse é um ponto que desperta muito interesse por parte de ativistas, por parte dos cientistas, da mídia, né? E então eu queria que você falasse um pouquinho, professor, começando, né? Sobre o trabalho que existe de pesquisa em relação a isso, como que é feito esse uso hoje e de que forma a Unicamp entra com o trabalho de um comitê de ética atuando nesse processo. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Muito obrigado, Luísa. Prazer conhecer o professor Daniel. Eu acho que é muito importante nós ressaltarmos qual é o papel das comissões de ética no Brasil, né? O Brasil tem uma das legislações mais efetivas e mais atuantes na questão da proteção animal, A lei que nós seguimos é uma lei federal, é a Lei Arouca, foi constituída em 2008. A Unicamp, sua comissão de ética, serviu como base para a constituição da Lei Arouca. Nós somos a primeira comissão de ética instituída no país desde 1999. E como que funciona isso, né? A partir de 2008, com a Lei Arouca, criou-se então um Conselho Nacional de Controle à Experimentação Animal, que é o Conselho, é um órgão federal. E isso, a Lei Arouca está instituída dentro do Conselho. E nós temos que registrar, né, as nossas pesquisas mediante a constituição de uma comissão de ética em cada unidade que se trabalha com animais, sejam eles ensino ou pesquisa, né? E essas comissões de ética, elas têm, pela Lei Arouca, elas devem ser constituídas por um presidente e o seu suplente, um representante da sociedade civil, um representante da sociedade protetora dos animais, biólogos, médicos, enfermeiros ou membros de cada unidade que trabalha com animais. Então, é uma comissão bem plural. E isso segue uma normatização da Lei Arouca, né? E com isso, nós vamos aprovar ou rejeitar protocolos de pesquisa ou protocolos de ensino mediante todas as normatizações desta lei. Essa lei, então, prevê, nós seguimos o que nós chamamos de três R's, né? A redução do número de animais, o refinamento e a substituição. Nós, da comissão de ética, nós não somos felizes em utilizar animais, mas nós seguimos uma lei, uma legislação. Então, hoje, tudo que se tem nas pesquisas, seja na Unicamp, seja fora da Unicamp, o grande desenvolvimento, principalmente de fármacos, ele segue uma norma, uma lei dos órgãos reguladores. Seja no Brasil, que é a Anvisa, seja na Europa, que é o ECD, seja nos Estados Unidos, que é o FDA. Existe uma norma para experimentação, tanto em animais não humanos, quanto para animais humanos. Então, nós temos pesquisas também com seres humanos, né? Mas nós seguimos todo um protocolo que visa o bem-estar animal e que essas pesquisas sigam rigorosamente os preceitos éticos e que não haja maus-tratos aos animais. Isso quer dizer, os animais, eles são utilizados a partir do momento que não há métodos alternativos de pesquisa possíveis dentro daquele escopo. Exatamente. E no caso do ensino, essa redução tem acontecido? Porque a gente sabe que alguns animais, porcos, coelhos, enfim, já chegaram, ou não sei se ainda são, utilizados também dentro de salas de aula. Isso acontecia, ainda acontece? Como que você vê isso? Excelente pergunta. Hoje, para a pesquisa, nós temos 90, 100% dos animais que nós utilizamos para pesquisa aqui na Unicamp são roedores, ratos e camundoncos. Nós não utilizamos cães, não utilizamos porcos, não utilizamos coelhos. Então, majoritariamente, nós utilizamos roedores. E se há métodos alternativos para determinados testes em pesquisas, eles são utilizados, como parasitas, como C. elegans, por exemplo, já são utilizados. Pesquisas para uso cosmético ou para investigar uso de anestésico e cosmético não se utilizam mais animais. Então, já existem métodos substitutivos, como as peles artificiais ou as peles reconstituídas com células-tronco. Então, para pesquisa, existem, sim, alguns métodos alternativos. Para ensino, se fazia, há algum tempo atrás, o uso de animais. A Unicamp foi pioneira também nisso, em substituir os animais. Hoje, no Instituto de Biologia e outras faculdades aqui da nossa universidade, que utilizam cursos voltados para a área biológica e da saúde, não utilizam mais animais. Todos nós temos métodos alternativos. Então, não existe mais uso de animais para exposição de vísceras ou para testar algum fármaco em sala de aula, não. Hoje, nós temos softwares, nós temos outros mecanismos. Nosso instituto, nós temos grupos de pesquisa que foram premiados na carreira PAEP, no prêmio PAEP, com um método alternativo para sangue. Então, hoje, o que se usa para ensino na Unicamp ainda? Se usa para o curso da Faculdade de Medicina e para os nossos residentes. Em procedimentos de risco iminente de morte. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele não proíbe que o médico, assim que se forme e obtenha o seu registro no Conselho Regional, ele passe por alguma prova ou alguma habilitação. Esse médico, na maioria das vezes, ele vai atender a emergência pronto-socorro. Minimamente, pela estrutura, segundo a ABEN, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, nos currículos médicos, é importante com que o aluno do quarto, quinto e sexto ano adquiram habilidades de emergência, juntamente com os médicos residentes. O nosso hospital aqui da Unicamp, ele é referência em emergência, que é a cirurgia do trauma. Então, isso é fundamental, eles treinam procedimentos que ainda, em porcos, e um número muito reduzido de coelhos, nós temos aqui na nossa universidade 120 alunos de medicina por turma, e nós temos uma média de um animal para cada sete ou oito alunos, acompanhados, supervisionados por profissionais, por veterinários e por médicos altamente capacitados, que vão capacitar os nossos médicos a isso. E os protocolos internacionais, que vão certificar os médicos a atender emergência, ainda se utilizam no mundo todo de animais. Então, essa situação é a única situação que nós temos ainda o uso de animais em ensino. Mas é porque nós não temos métodos alternativos. Existe no governo federal um programa chamado RENAMA, que é para a validação de métodos alternativos. Se esse método for eficaz, isso é implementado e é substituído. É, inclusive, eu vou até passar para o Daniel, eu ouvi falar de um chip biológico que estaria ainda em teste para substituir um animal. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Essa questão desse chip, existe mesmo isso em desenvolvimento? Existe um chip em desenvolvimento, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, como eu sempre falo, nós temos testes em culturas de célula, e eu sempre brinco com os meus alunos, tanto da biologia quanto do curso médico, que nós não observamos nos gramados da Unicamp uma célula isolada andando. Nós temos trilhões de células organizadas que possuem sentimentos, que tem o sistema endócrino, o sistema cardiovascular atuando. Esse chip, ele mimetiza algumas coisas, mas não mimetiza o indivíduo como um todo. Não dá uma visão sistêmica do processo. Ok. Daniel, vamos problematizar isso aí, né? Como que você vê essa questão das pesquisas e dos animais? Então, quando o Wagner estava falando de todos os cuidados que se tomam dentro da universidade em relação com os animais e com esse processo sustitutivo e com esse chip também, colocou a palavra sentimento no final, né? que é justamente sobre o qual Gary Francione vai colocar o peso. Justamente porque ele disse que não se trata apenas de reduzir a crueldade em relação com os animais. Ou seja, pareceria que, do ponto de vista de Gary Francione, tudo o que o Wagner comentou é para reduzir a crueldade. E ele compara isso com uma espécie de escravidão humanitarista. Ou seja, na época da escravidão, havia quem defendia ser cuidadoso com os escravos. Mas o escravo continuava sendo objeto, mercadoria, propriedade do seu dono. Bom, da mesma forma, para Gary Francione, aconteceria com os animais. O que está sendo colocado em questão é justamente o direito do animal e não ser mais ou menos cruel. Ele disse, bom, como antes havia uma divisão entre raças, agora haveria uma divisão entre espécies. E o que a espécie humana, do ponto de vista da universidade, estaria fazendo é diminuir a crueldade. Ser humanitariamente cruel, poderíamos dizer assim. Mas não estaria levando a sério, disse ele, habria que examinar o que seria levar a sério. Não estaria levando a sério os direitos que os animais teriam. Enquanto seres subjetivos, disse ele. Enquanto seres que, como disse o Wagner, têm sentimentos. Então, aí é que ele introduce a questão, por que priorizar a dor de um ser humano por cima da dor de um animal? Aí haveria uma espécie de hierarquização. É mais importante a minha vida que a do meu cachorro. É mais importante a vida do meu filho que a do cachorro. Então, aí nós estamos fazendo uma relação de espécies onde não estaríamos colocando em questão o direito próprio dos animais. Nesse sentido, então, ele questiona a propriedade. Tomar o animal como propriedade. E aí tomar o animal como propriedade e transformar isso em comida, tomar o animal como propriedade e transformar isso em peixe, tomar o animal como propriedade e transformar isso em objeto de experimentação, objeto de entretenimento, objeto de lucro, de financiamento, etc. Sim, exatamente. Aliás, sobre o ponto de vista filosófico, Daniel, até queria jogar uma questão que é como essa questão do animal foi sendo visto ao longo da história, da filosofia. Então, se a gente pega ali Descartes, a gente fala de Kant, eles viam o animal como um objeto. E Bentham já vem mais pra frente, né, vendo o animal sob um princípio mais humanitário. É por aí, assim, como que a filosofia foi vendo essa questão do animal e dessa relação com... Na história da filosofia, na história da filosofia, isso pode ser visto e no próprio livro, né, o Gary Francione é alguém que vem da área jurídica, mas ele toma a história da filosofia justamente para mostrar isso, né, por isso o livro é interessante. Ele parte não da filosofia, ele parte da religião, ele parte da Bíblia, né, onde parece que na própria Bíblia já há uma diferenciação entre Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança e depois cria os seres humanos, cria os animais e dá a cada um o seu nome e faz uma hierarquização. Parece que essa hierarquização já está, de algum modo, embutida em nossa própria religião ocidental, o judeu cristal, digamos assim. Já está embutido ali, né? Isso, é na formação judeu cristal e também é na formação filosófica. Como você dizia, o animal era visto como uma espécie de robô, era visto como um autômata, era visto como um objeto. O próprio Kant, quando trabalha os fundamentos do direito, a doutrina do direito, coloca o ser humano como sujeito de direito e o animal como coisa. Então, até hoje, nós temos, digamos, uma matriz kantiana, por dizer de alguma forma. Nós temos o ser humano como objeto, como sujeito de direito e o animal como coisa. Jeremy Bentham, que você colocava muito bem, no século XIX, começa a chamar a atenção para a questão da afetividade, para a questão do sentimento. Os animais sientes, aqueles que, e aí tem todo um problema, que são conscientes e haveria que ver se são autoconscientes. Uma coisa é ser consciente de uma experiência, outra coisa é ser autoconsciente da experiência que nós temos. Pareceria, e isso é toda uma discussão até o dia de hoje nas neurociências, se há animais que podem se reconhecer a si mesmos, a partir do nego, podemos dizer assim, ou não, ou são conscientes de que há uma situação. Um cachorro é consciente de uma situação em perigo, por exemplo, um mamífero, em geral, é consciente de uma situação em perigo. É discutível se ele é autoconsciente dessa experiência. A questão do instinto, de defesa, enfim, tudo isso. Aí abria uma... Perdão, senhor, existe uma questão que ainda precisa de muita discussão. Eu acho que o homem é a única espécie que tem consciência da sua finitude, diferentemente do animal, que ele não tem a consciência da sua finitude. Por exemplo, quando vamos no velório e vemos lá o corpo, nós, introspectivamente, podemos imaginar que teremos um fim como aquele. Algo que o animal, provavelmente, isso ainda não foi estudado, será que ele tem consciência da sua própria finitude? Então, são questões... Isso é o que o Francione também discute, não? Um animal que sente dor, que fica com ansiedade diante de um perigo, será que isso não é uma forma de experimentar sua finitude? Será que isso não é uma forma afetiva de experimentar sua finitude? Quer dizer, sabe que pode morrer nesse momento, não? Então, esse tipo de coisas são as que coloca o Francione para dizer, bom, aí há seres de subjetividade, há algum tipo de subjetividade, a partir da qual poderíamos reconhecer direito. Ou seja, nem todos os seres humanos têm os mesmos direitos, bom, nem todos os animais teriam os mesmos direitos. Há seres humanos que têm capacidades cognitivas, há seres humanos que não têm capacidades cognitivas. Então, pelo fato de um animal não ter capacidades cognitivas, não significa que teria ausência de direitos. Inclusive, na nossa própria legislação, há sujeitos jurídicos de direitos. Empresas, fundações, corporações têm direitos, os animais não. E é a isso que ele aponta. Aponta a uma ordem social onde damos direito a uma empresa, mas não damos direito a um animal. Que sabemos e reconhecemos que ele é ciente de sua própria dor. Então, ele diz que não basta ser humanitário, não basta ser menos cruel. É preciso discutir o direito desses seres de subjetividade. E, bom, e para isso a gente teria que começar com a eliminação da propriedade privada sobre os animais. Exatamente, porque, na verdade, é aquela questão. Você entra para proteger o bichinho, mas você é dono daquele bichinho. Então, você pode se permitir acorrentá-lo, enfim, vendê-lo, ir até um pet, pintar um pet shop, pintar o pelo dele de várias cores. Enfim, existe uma relação de propriedade negável em relação a esses animais. E é isso que também se aponta, não só com Francione, mas já antes com Singer, com Peter Singer, com Tom Riega, acerca da posição que os animais têm. Por exemplo, Wagner disse que há pesquisas que se fazem com animais e também com humanos. Bom, os humanos podem escolher entre fazer parte de uma pesquisa ou não. O animal não pode escolher, ele é condicionado. Assim como o animal é condicionado a se transformar em um pet, talvez não é acorrentado, mas vai viver em um decimoquinto andar em um apartamento de 50 metros quadrados. E castrado, a maioria das vezes, que também não é opção dele. Não é opção dele. O controle populacional é feito pelos humanos e não é a escolha do animal. Então, na verdade, nós deveríamos que a própria espécie dele pudesse restringir a sua própria taxa de natalidade. Mas é humano que restringe. E é engraçado essa questão que o Daniel colocou e nós estávamos conversando sobre isso. Eu trabalho com câncer, nós desenvolvemos um fármaco aqui na Unicamp e nós tratamos tanto animais quanto seres humanos, que agora nós estamos em ensaios clínicos. Mas é interessante que nós distribuímos gratuitamente para o tratamento desses animais, com protocolo ético, cães, principalmente, que desenvolvem espontaneamente. E nós oferecemos isso aos proprietários. Vocês oferecem o tratamento. Cachorros, a maioria das vezes. Isso. Cachorros que têm tumores gravíssimos e que a medicina veterinária, muitas vezes, não tem como tratá-los. Nós oferecemos, eles assinam um consentimento informado e recebem o tratamento. E foi engraçado que em uma das entrevistas, tinha uma ativista com o seu cão e ela fez a seguinte pergunta para mim. Professor, antes de dar isso para o meu filho, que era o cachorrinho, o senhor testou isso aonde? Eu falei, eu percebi o tom da pergunta, eu falei, agora eu vou testar. Nós testamos em culturas de células, né? E o resultado foi surpreendente, né? Ela disse assim, o senhor testou em algum rato camundongo isso daqui? Eu falei, não. Então, o senhor não vai aplicar isso no meu filho. Então, você percebe a propriedade. Eu posso fazer no rato, no camundongo, mas no meu pet, que é meu, meu filho, o senhor não pode fazer. Então, que direito animal nós estamos discutindo? Então, o direito animal vale para todos, né? Para ratos, para camundongos e... Será que, por vezes, o direito animal não é confundido com lei de proteção aos animais? Quando a gente, né? Ou seja, existe toda uma lei também que, enfim, que torna crime, agressão, acruidade, enfim. Então, isso no Brasil, inclusive, é... É a lei do direito ambiental. A lei do direito ambiental. E me parece que, às vezes, essa coisa do direito animal é um pouco confundida com esse aspecto legal, assim, dessa lei, né? Totalmente. Totalmente confundido. Na lei de crime ambiental, nós temos um artigo lá, se não me engano, é o artigo 32, que diz o seguinte. Existindo, havendo métodos alternativos e utilizando animais, é crime. E muitos ativistas pegam desse parágrafo, desse artigo, e enquadram tudo em todas as situações em crime. E não é bem assim. Existem situações que, primeiro, nós estamos num país que está em desenvolvimento e que nós temos que nos adaptar e criar os nossos métodos para ir substituindo gradualmente os animais. O mundo todo ainda utiliza, né? Para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo gasta um bilhão de reais em medicamentos que são judicializados para oncologia. Nós não temos mais dinheiro. Essa judicialização dos medicamentos recai sobre todos os contribuintes que pagamos a conta disso. Se nós não começarmos a desenvolver as nossas pesquisas, os nossos materiais, para que isso chegue aos animais e para os seres humanos, vai ficar extremamente difícil de lidar com isso. Então, nós estamos substituindo aos poucos. E isso não é crime. Veja, para eu colocar um medicamento para um cão ou para um cavalo ou para um boi, eu preciso passar, é obrigatório passar para uma outra espécie animal antes de chegar até mesmo no cão ou no cavalo. Então, assim, nós não estamos... É isso, o ato de crueldade, eles confundem um ato de crime ambiental com a lei de proteção animal. Então, se mistura. Acham que a lei de proteção animal está sobrepondo a lei de crime ambiental. Quando eu falo de leitos animais, me parece um pouco amplo e gera um pouco essa confusão, né? Agora, como é que está o Brasil nesse cenário, professor? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil tem uma lei, assim, ela é bem seguida, né? Em relação à questão da proteção às pesquisas, enfim, essa redução do uso de animais nos laboratórios. Os Estados Unidos é o primeiro lugar em relação à utilização da quantidade de camundongos e ratos usados. 92% de todos os ratos e camundongos vendidos para pesquisa são consumidos pelo mercado americano. Porque lá existem as big farmacêuticas, as grandes multinacionais, que consomem e geram muita pesquisa e investimento nisso. No Brasil, o país é pioneiro no desenvolvimento, né, desta lei de proteção animal e na organização dentro das nossas universidades de comissões de ética que vão regulamentar isso. E hoje, nossos alunos, até mesmo da graduação, eles têm aulas de bioética, tanto para trabalhar com seres humanos quanto para animais. E hoje, a CEUA tem um papel importante onde, se qualquer indivíduo perceber que há maus tratos com animais, é obrigação, é dever de informar a comissão de ética para tomar medidas cabíveis. A lei, ela é extremamente rigorosa. Vai desde multas até detenção, né, reclusão. Então, o Brasil, isso, em relação aos outros países, o Brasil está um passo à frente na questão da lei de proteção animal. Daniel, eu queria que vocês comentassem algo a respeito. Há um questionamento que se faz a partir destes pesquisadores da área da ética, Peter Singer, Tom Riegan. Peter Singer propõe uma tentativa de pensar nos direitos dos animais, mas ele é favorável ainda a utilizar animais com certas restrições para pesquisa. Tem um outro que se chama Tom Riegan, que ele é absolutamente contra. E Francione justamente toma os dados que eles colocam justamente para questionar a necessidade de utilizar animais em pesquisas científicas. Por exemplo, Wagner está dizendo que 92% dos camondongos vão para Estados Unidos. No entanto, esse é um dado de Reagan de 2004, Estados Unidos gastou 60% de todos os gastos de saúde com problemas de tabaco em Estados Unidos. Quer dizer, o pior problema foi o consumo de tabaco. O maior investimento foi para curar questões em referência ao tabaco, e não há problemas que deveriam intervir necessariamente, camondongos, vacas, coelhos, etc. Ou seja, o que aquilo apresentou de resultado. Exato. E eles dizem, o problema, eu não tenho essas estatísticas, mas eles têm estatísticas que apresentam onde dizem que os problemas de saúde se curam em geral com urbanização, saneamento básico, higiene social, sem necessidade de entrar nesse tipo de pesquisas. Por isso aí, eles divergem. Alguns pensam que é possível com algumas restrições, Reagan já acha que deve ser proibido qualquer tipo de uso. E francione, bom, ele está em favor dos direitos dos animais, que se eliminar qualquer tipo de propriedade. Ok. Pessoal, está chegando a hora de abrir as perguntas aqui para o pessoal. Lembrando que esse programa, o Café com Conversa, ele é uma parceria da TV Unicamp, Secretaria de Comunicação da Universidade, editora da Unicamp e também do Café da Casa do Professor Visitante. Hoje a gente está conversando sobre os direitos dos animais com o professor Wagner Fávaro, do Instituto de Biologia e também com o professor Daniel Pérez, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O livro sugerido hoje da editora para leitura é a introdução aos direitos animais do Gary Frassione. E a gente agora queria convidar a plateia para fazer perguntas para os nossos convidados, então convido vocês para participar com a gente. Vamos lá? Oi, boa tarde. Eu me chamo Luiz, eu estudo aqui na Unicamp. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Daniel. Eu dei uma olhada no livro também. E o livro vai justificar a abolição da propriedade privada dos animais a partir de um princípio que ele chama de igual consideração, de que os animais, semelhantemente aos seres humanos, se eles sentem dor, então essa semelhança, essa única seria a suficiente para você pensar que o animal tem o direito de não ser tratado com a propriedade. Eu vi que alguns debatedores dele discordam um pouco nesse ponto, e eu queria saber se esse processo teórico que ele faz, do princípio da igual consideração para a ideia de abolição, se é correta mesmo, quais são as complicações disso, porque acho que a grande questão das teorias morais é pensar se esse caminho de fato é justo, compensar esse processo. Obrigada, Daniel. Daniel, você é na Luiz, não é? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Luiz. Sim, esse é o problema, esse é o cerne da questão, esse é o debate com os colegas que propõem o veganismo, inclusive que propõem a questão de não comer carne por dor, enfim, a dor seria o princípio fundamental, a partir do qual colocar uma ética. e note-se também que esses pesquisadores têm uma preocupação em não ser atropocêntricos, ou seja, eles dizem, nós estamos tentando ser menos cruéis porque estamos pensando do ponto de vista do homem e não estamos pensando do ponto de vista deles, não? Alguma das objeções que se colocam é a dor. A dor não está sendo pensada antropocentricamente. Esse é um problema. Inclusive, se a dor é realmente um motivo para eliminar certas práticas. Um psicanalista poderia dizer que existem relações sadomasoquistas o tempo inteiro, que nós mesmos exercemos, tanto consciente quanto inconscientemente, dor em nós mesmos e a partir de aí o sufrimos de alguma forma. Lógicamente, me parece que isso também tem, podemos dizer assim, um princípio de razoabilidade. Se você vê alguém com um pau na mão batendo na cabeça de um cachorro, evidentemente está cometendo um ato de crueldade e eu imagino que o cachorro está passando mal nesse momento. Agora, serve isso como princípio universal para todas as coisas? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer para os animais. O cavalo sofre quando ele está em uma corrida, em um jockey club? Talvez sim, talvez não, não sei. Algum colega diria, bom, mas o cavalo não escolheu estar naquela corrida de cavalo se você colocou ele lá. Aí vem outro princípio, que é o princípio da liberdade que ele coloca. Ou seja, não só que nós não podemos ser proprietários, sino que temos que reconhecer a dor nos animais e, portanto, também a liberdade deles. Bom, a liberdade é outro princípio. A princípio, nós podemos dizer que os animais são livres porque vivem na floresta. Agora, evidentemente, não se trata do princípio da liberdade kantiano, não se trata do princípio da liberdade do liberalismo contemporâneo. Seria outro tipo de liberdade. Em geral, mamíferos, por exemplo, vivem em bando, em horda. Não sei, o professor que é biólogo vai me corrigir, mas o princípio da liberdade não é o mesmo que o nosso. Então, introduzir a noção de dor humana em isso, como princípio, pode gerar questionamentos. Introduzir a questão da liberdade como princípio, também pode gerar questionamentos, porque me parece que continuam sendo antropocêntricos. O que não significa não questionar as atuais relações entre humanos e animais, digamos. Quando metemos 30 vacas dentro de um caminhão, levamos ela para o matadouro, me parece que é claro o que estamos fazendo. Digamos, aí não precisamos nos perguntar pelo princípio kantiano da liberdade, ou princípio da dor de Jeremi Benta. Agora, fazer disso um princípio universal é questionável. Pode ser fácil. Há algumas pessoas, por exemplo, que comem carne de peixe, porque aparentemente o peixe não teria dor, mas vaca ou cordeiro, se teria dor, então não comem carne de vaca ou de cordeiro por isso. A minha pergunta é, será que o peixe não tem dor? Isso seria uma pergunta para lá? E aí, Wagner, é mito ou verdade? Isso é mito, sente dor, sim. Tem vários estudos que algumas espécies de peixe sentem dor. Então é outro mito achar que o animal, o peixe não sente dor. Mas aí é aquela coisa de falar assim, animal de sangue frio, animal de sangue quente, aí são relações que passam pela questão da religião, e vão além até dessas questões de liberdade e de direito. Então, assim, com o animal de sangue frio, então esse eu posso comer, mas existe uma relação. Questões, inclusive, culturais. Culturais, mas sente dor, sim. Já países diferentes pensam também isso. O que piora ainda mais essa coisa, ou seja, se o peixe também sente dor, se a rã, se o sapo sente dor. Outro exemplo, Bom, sustituímos carne de animal por soja e arroz. Bom, para fazer plantações de soja e para fazer plantações de arroz, nós precisamos eliminar bilhões de animais que naturalmente habitariam nesse lugar. Há rãs, sapos, não sei, anguias, tudo o que há em um banhado onde é preciso cultivar arroz para depois ter um prato de arroz. Quer dizer, quando substituímos um bife de boi, de vaca, por um prato de arroz, estou substituindo a vida de uma vaca pela vida de uma série de outros seres que também viviam aí. Então, se a gente leva, como disse Francione, leva a sério os direitos dos animais, bom, nós vamos ter que repensar a própria forma de alimentação, repensar a própria forma de se vestir, de se relacionar entre humanos e não humanos. É, até mesmo para a urbanização, nós invadimos o ecossistema de outros animais, né? E isso por uma visão nossa que nós temos que ocupar espaços. E nessa tentativa de ocupar espaços, nós invadimos o habitat de vários animais. Vai espaço, desenvolver, de novo, a lógica antropocentro. parece que ela volta a todo momento, né, Daniel? Todo momento ela volta. É complicado não pensar de si mesmo. É muito complicado não pensar, pensar não sendo a partir de si. É uma coisa que o ocidente sempre parece que, apesar de tentar incluir o outro como diferente, fazemos com que o outro se pareça o mais próximo de nós. Isso aconteceu quando, depois de eliminada, pelo menos legalmente, a escravidão nos Estados Unidos, os negros não podiam sentar nos bancos dos ônibus, do transporte público. Até 1963, 64 foi isso. 62, 63, 64. Os negros não podiam sentar nos bancos de um ônibus. Até que uma negra decidiu, se eu não posso sentar, então não entro. Quando o sistema de transporte público percebeu que quebrava, porque eram negros os que entravam no transporte público, então aí deram o direito. Quer dizer, deram o direito de se sentar quando o negro apareceu como consumidor, quer dizer, como parecido ao branco. Quando ele entrou como parecido ao branco... Ou seja, se foi, por um lado, foi importante, foi um avanço, incluir, se incluiu do ponto de vista da relação de produção e de consumo. No caso das mulheres, aconteceu uma coisa parecida, digamos. Quando as mulheres entram no mercado de trabalho, automáticamente diminuiu o valor do salário e se flexibilizam os direitos laborais. Por quê? Porque há mais mão de obra no mercado de trabalho. É importante que a mulher ocupe esse lugar. Agora, isso não foi feito no início do século XX, quando a mulher reivindicava isso. Não, foi quando, de algum modo, essa ordem de propriedade, de relação e de consumo precisou de diminuir o salário dos trabalhadores. Então, aí aumentou os direitos dos outros, incluiu. Parece que a gente está fugindo do tema, mas não está, né? Porque é uma comparação muito... Incluímos o outro como diferente quando o outro entra dentro do mecanismo de produção e de consumo. Francione está apontando justamente o nervo disso. Quer dizer, eliminemos a propriedade. E eliminemos a propriedade significa reformulemos todas as relações sociais. Que se não é pouca coisa o que o livro está propondo. Pessoal, gostariam de fazer mais algumas considerações para a gente ir fechando o programa? Mais uma vez, nós, na Comissão de Ética, nós agradecemos a oportunidade de explicitarmos aqui o que a nossa universidade faz e o que a nossa universidade tem de avanço. Deixar claro que nós temos que respeitar o anseio da sociedade. E nós temos que estender isso, que eu acho que é muito pouco discutido, com a sociedade civil, com os outros membros da sociedade civil. A Unicamp faz, atende o anseio da sociedade. Se amanhã nós conseguimos mudar essa relação que nós temos de direito, nós seguiremos justamente com o anseio social disso. Então, a Comissão de Ética, ela não está nem contra, nem a favor disso. Nós julgamos hoje o que está dentro da lei, o que normatiza a lei de proteção animal. Eu acho que seria interessante, humildemente, acho que já que temos o presidente da Comissão de Ética da Universidade, e que a Unicamp foi pioneira em muitas questões, em ética, em pesquisa, eu acho que o presidente da Comissão de Ética poderia aproveitar a edição desse livro, distribuir para todos os membros da Comissão, e levar, como disse o francisco, a sério os direitos dos animais, e quem sabe ser a primeira comissão que coloque em questão não apenas diminuir a crueldade, sino otorgar direito aos animais. Perfeito. Muito bem. Eu acho que com essas falas finais, nos parece que o grande objetivo do programa aqui foi atingido, foi de colocar as diversas áreas para se falar a respeito dos temas, e propor novidades, divulgar os conteúdos da universidade, divulgar a ciência, divulgar o que a universidade tem feito, e me parece que esse objetivo foi claramente atingido. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, o nosso café, o Sr. Wagner, muito obrigada, o Sr. Daniel, muito obrigada, e deixar também o convite para vocês nos acompanharem, a gente está no canal 10 da NET, também no canal do YouTube, nossa playlist do café, e outros canais de comunicação na universidade, como o portal, e páginas em redes sociais. E o próximo café, já tem data marcada, vai ser no dia 11 de abril, sempre a gente está seguindo uma quarta-feira, geralmente a segunda quarta-feira do mês, e o tema aqui, pensando o sexo e o gênero. Oportunamente, a gente vai divulgar os participantes, mas já estão todos convidados, lembrando que o formato do programa prevê a presença do público com perguntas. Então, eu agradeço imensamente, e até o próximo Café com Conversa. e até o próximo Café com Conversa. e até o próximo Café com Conversa. e até o próximo Café com Conversa.